Quais serão os poderes finais da tripulação dos Chapéus de Palha? Considerados hoje uma tripulação Ionko, mas com alguns problemas a serem lapidados, principalmente no que diz respeito a seus poderes. Definitivamente ainda não vimos, com exceção, Deluf, nenhum dos tripulantes lutando com todo o seu poder. Por isso resolvi fazer esse vídeo para mostrar como vai ser o poder final deles, quando enfim superarem os Imperadores e se tornarem uma tripulação do Rei dos Piratas. Quer saber o poder final de cada tripulante? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje não tem capítulo, mas que beleza, tem eu. Olha só que consolo maravilhoso para a sua sexta-feira. Bom, eu trouxe um vídeo aqui para tentar adivinhar como vão ser os poderes finais de cada um dos Chapéus de Palha. Eles sofrem diversos problemas na atualidade, como por exemplo, falta de haki em alguns usuários. Mas parando para analisar um pouquinho mais a fundo cada um dos personagens, eles têm poderes incríveis galera. E eles podem chegar a um nível absurdo de poder, vocês vão entender do que eu estou falando. Não estou falando somente de Luffy, Zoro ou Sandy não. Chopper pode se tornar a criatura mais forte do mundo, exatamente. Robin absurda, Nami absurda, Usopp absurda, até o Sunny, o navio do Chapéu de Palha pode ficar absurdo no fim da jornada. Primeiro, obviamente, alguns adendos. O maior problema atual quanto ao Chapéu de Palha são os membros sem qualquer tipo de haki. Então, irei considerar que sim, eles vão aprender em algum momento para a jornada final. Talvez treinados pelo próprio Jimby, quando enfim eles se reunirem. Se houvesse uma aposta, a minha seria essa, que Jimby vai ajudar eles a aprender o haki. Também vou colocar algumas considerações bem legais para os personagens, porque eles podem receber ajuda para maximizar os seus poderes, não somente com treino, mas de outras fontes. Se quer um bom exemplo, Dr. Vegapunk pode ser o caminho de potencialização para alguns membros do bando. Então, bora lá, vamos falar agora dos poderes finais de cada um dos membros. Começando pelo supernavil Sunny. Ele não é contado na numeração da tripulação, mas obviamente é o mais icônico entre eles. Sunny, ao fim da jornada, deve ter ganho já um casco de Kairos Ghi para conseguir navegar de forma tranquila pelo Calm Belt. E Frank, por fim, deve fazer uso das plantas de Pluton para transformar o Sunny, não na arma ancestral, mas para dar um power up em tudo. Navegação, defesa e poder de ataque. Uma das maiores características únicas do Sunny é a sua capacidade de literalmente voar com um impulso de cola. Isto deve ser aplicado para um uso ainda em mar, o que pode tornar o navio o mais rápido e ágil do mundo. Jinbe, o nosso timoneiro oficial, o Karatê dos Homens Peixe é a arte marcial que ele pratica. E também praticada por alguns outros membros bem qualificados da raça dos Homens Peixe. É bem mortal em terra, mas o Karatê Homem Peixe tem uma série de movimentos subaquáticos totalmente devastadores. De acordo com o próprio Jinbe, a chave para dominar o Karatê dos Homens Peixe é ser capaz de controlar toda a água na proximidade direta ao usuário desta arte. Desde a água na atmosfera até a água do corpo do adversário. Uma vez que cada criatura viva nada mais é do que uma massa de líquidos. Sabemos que os usuários do Karatê dos Homens Peixes podem batalhar com adversários que normalmente são muito resistentes e por vezes imunes a golpes e socos normais. Jinbe ainda não utilizou a faixa preta do Gyojin Karatê. Pode ser apenas detalhes da animação ou não. Oda gosta de detalhar estas coisas que passam imperceptíveis ao público. Mas acredito que no final Jinbe deve ser um faixa preta ou para combinar mais ainda com ele a faixa coral décimo grau, décimo dan. O máximo aí da sua arte. Acho que esse vai ser o power up final de Jinbe. Ele vai ser um mestre total da arte do Karatê Tritão. Então temos Brook com sua Akuma no Mi muito complexa e difícil de ser entendida. Uma das mais complexas de One Piece. Inicialmente quando surgiu muitos pensavam que apenas trazia alguém de volta a vida. Mas também podemos ver que ela lhe concede o poder de criar o gelo sombrio da morte em sua lâmina e manipular a sua própria alma. Brook necessariamente precisa dos dois Hakis de armamento que é muito essencial para ele e para sua espada e também o Divisão. A sua espada pode ser trocada por uma de grau maior e o gelo do submundo talvez poderia cobrir todo o seu corpo quando estiver mais forte. Aumentando muito a sua resistência. Agora a sua fruta desperta pode ter poderes incríveis. Quem sabe o de literalmente manipular as almas daquele que ele tocar. Essa manipulação serviria mais para deixar o inimigo imóvel enquanto sua alma assiste tudo do alto sem entender porque está ali e seu corpo não se moveria. Ou quem sabe também possuir as pessoas e ter total controle do seu corpo e dos seus poderes. Enfim, Brook tem um potencial para ser extremamente poderoso por conta desta Akuma no Mi que não dá para entender direito como funciona. Temos Frank, o cara que talvez haki de armamento nem se torne tão atrativo de se ter. Ele pode ter sim esse haki, mas não seria tão proficiente. Em vez disso, acho que a versão final de Frank, ele teria punhos de Kairu Zeki, acho que seria mais óbvio. Se Pluton possui alguma tecnologia bélica capaz de ser replicada, ele poderia fazer isso em menor escala. E definitivamente, Frank é o cara que vai receber um power-up do Dr. Vegapunk. A tecnologia dos pacifistas 2.0 podem ser assimiladas por Frank, o tornando aí uma mini-bomba nuclear. Além disso, temos Frank Shogun que também pode ganhar uns upgrades absurdos. Eu vejo Frank como sendo dos personagens mais fortes ao fim de toda a jornada, porque a sua capacidade de power-ups é praticamente infinita. Nico Robin. Bom, Robin precisa urgente de haki de armamento. Seu poder é fantástico e se ela conseguir colocar em cada mão replicada, haki pense no estrago que ela pode vir a fazer. O despertar da sua fruta, talvez ela possa ser capaz de criar uma cópia gigante dela, não somente um braço ou uma mão. Além do que, ela pode fazer clones em maior quantidade, além da possibilidade também de clonar outras pessoas. Claro, sem copiar os seus poderes. Robin, assim como Frank, possui diversas linhas para onde o seu poder final pode caminhar, mas certamente um desses poderes vai despertar até o final da jornada. Chopper. Muitos não percebem, mas o Chopper pode se tornar a próxima criatura mais forte do mundo. Definitivamente, ele precisa dos dois haki de forma mais proeficiente, que vão ser aprendidos sim. Suas transformações de defesa com haki de armamento seriam basicamente impenetráveis. A chave para Chopper é que ele teria uma transformação única que nenhuma outra Zoan poderia alcançar. E como isso aconteceria? Isso viria a partir do momento que ele conseguir ativar a sua forma de monstro sem usar a Rumble Ball. E por que eu digo que ele tem tudo para ser a nova criatura mais forte do mundo de One Piece? Porque após ele se tornar aí na sua forma monstro, ele pode consumir a Monster Point novamente para uma nova transformação nunca vista ou alcançada por nenhuma Zoan desperta. Somente com o uso das bolas de poder que ele tem. Então Chopper vai ficar insano de forte até o fim da jornada. Pode anotar aí. Então temos Nami. Nami está controlando Zeus. Atualmente já ficou bem forte com esse power up. Mas resta saber se ele vai acompanhar ela até o fim da jornada. Com a queda de Big Mom pode ser que não. Mas na minha opinião, sim. Zeus vai ser o familiar de Nami até o fim de One Piece. Nami age como uma feiticeira. Ele não precisa de lutas corpo a corpo. Então montada em Zeus, ela teria uma enorme vantagem para atacar pelo alto. Aqui de observação, certamente deve fazer parte do seu leque de habilidades. Até por conta de suas habilidades como navegadora. E o seu poder final é de literalmente destruir a superfície de uma ilha inteira. Ao alimentar Zeus. Quem sabe, não só com raios e relâmpagos. Mas com a capacidade de criar uma tempestade completa. Com tornados e ventos absolutos. Um poder altamente destrutivo que levaria um pouco de tempo para ser carregado. Mas quando liberado, praticamente resetaria o lugar da batalha. Então temos o Sop. Como o Sop vai ficar ao fim da jornada? Qual será o seu último poder? Acho que precisa explorar mais o seu haki de observação. E sem dúvidas, ele deve ser o melhor tipo de usuário deste na tripulação. O Sop não é muito útil em combate corpo a corpo. Longo alcance, sim. Com certeza ele provavelmente é o melhor para este tipo de trabalho. Porque se o inimigo apenas falar com ele, está praticamente acabado. Mas ele deve superar esse medo em algum momento. Talvez com a volta da máscara de um certo deus atirador. Ou talvez quando conhecer o seu pai. Ou quem sabe os valorosos guerreiros gigantes. A sua versão final deve ter visão do futuro. E capacidade de ver inimigos mesmo atrás. De cobertura de forma bem proeficiente. O seu estilingue cabuto pode vir quem sabe a comer uma kumanomi. Seria demais isso, galera. Imagine só uma fruta, por exemplo, de Van Decken nas mãos de Ossope. Ou então ele pode sofrer melhorias com a tecnologia de Vegapunk. E lógico, ele deve ter balas de Kairoseki. Que também devem entrar nos seus cartuchos de munição. Temos então Sandy, o nosso cozinheiro. Certamente todo o potencial do seu traje vai ser liberado. Permitindo que ele ganhe velocidades insanas. E quem sabe desbloqueando uma versão final das chamas do Diablo Jamba. Uma chama que não se apaga, quem sabe. Além de ficar invisível. Somando a velocidades incríveis que ele vai poder chegar por conta do traje. Ele também pode receber acréscimos aí com a tecnologia de Vegapunk. Ou mesmo nas mãos de Frank. Que pode assimilar talvez jatos de cola. Ou lasers canalizados em seus chutes. Para literalmente chutar alguém na velocidade da luz. Zorão. Zorão ainda não mostrou nada do seu treinamento. Porque não lutou a sério ainda. As novas espadas não me parecem ser as finais de Zoro. E veja a Shusui de volta em suas mãos. Wado e Timondi se tornam uma lâmina escura com toda certeza. E no fim ele teria três espadas com lâminas negras. Se tornando o único na história a conseguir fazer isso. Além disso ele vai utilizar haki de armamento avançado em suas três espadas. Melhorando em muito também sua velocidade e agilidade. Além de um haki de observação suprema. E definitivamente Azura seria seu movimento final. Combinado talvez com Sanzen Sekai e o Xixi Sonson. Que são os ataques mais brutais de Zoro. Tudo isso amplificado. Zoro literalmente cortaria tudo até as páginas do mangá. Certamente veremos isso durante quem sabe o duelo contra Draculo e Mihawk. No fim da jornada. Onde ele desbloqueia mais de seu poder. E utiliza 6% dele. Além disso a falta de orientação. O tesouro também receberia um power up. Ele começaria a se perder dentro do próprio Sunny. Então para fechar temos Luffy. Que vai ter algumas formas a mais ainda na sua quarta marcha. Ele assimilou movimentos dos animais. Que treinou enquanto estava sob a tutela de Rayling. O leão pode ser o próximo. Afinal o leão é o rei da selva. No fim da jornada. Certamente a quinta marcha deve aparecer. Fora o despertar da Gomu Gomuomi. Que eu já fiz um vídeo sobre como vai ser. Basicamente Luffy vai ter controle total do seu corpo. Moldar a mão como armas. Quem sabe como Katakuri fez. Ou controlando sua pele, cabelo e qualquer outra parte do seu corpo. Para acumular energia cinética. E desferir um golpe monstruoso. Com uma borracha altamente dura em sua composição. E aprimorada por um haki de armamento supremo. E um haki de conquistador. Que deve sofrer um power up também. Tudo isso pode alterar o ambiente no entorno. Gerando ainda mais velocidade. E poder de destruição. E qualquer ataque desferido contra Luffy. Ganharia propriedades de borracha. Um projétil viraria borracha. Uma espada viraria borracha. E quem sabe no seu despertar até mesmo. Elementos literalmente virariam borracha. E percam suas propriedades. Virando um slime colorido. Eu acho que Luffy tem tudo para ter uma das akumas no Mi mais forte. Porque ele praticamente anularia tudo. Qualquer ataque direcionado a ele. Obviamente que depende muito do nível de seu haki. Mas acho que seria a forma final do futuro rei dos piratas. Mas e você? Como acha que vai ser o power up de cada um dos membros da tripulação? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver o que você acha. Como cada um deles vai ser. Quando enfim alcançarem Raftel. Ou na guerra final. Como vai ser o poder de cada um deles. É isso galera. Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Se gostou. Manda um like. Compartilhe. Chama os amigos aqui para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. 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 Tchau.